Tá com saudade, Éb? Show, público, você tá tranquilo? Não, não, saudade, né? Vontade de fazer. Entendeu? Eu só acho assim, eu só acho roubada, pessoal falando de chocolate com pimenta, Rafael Zanato, chocolate com pimenta, chocolate agora tá complementando com cotovelo, entendeu? Prazer, chocolate, prazer. Cara, é muito doido a força de uma piada, né? Essa tua piada, esse quadro no chocolate com pimenta, eu enxerguei, eu vi esse quadro. Eu lembro exatamente você chegando e tal, e é uma piada que ficou, né? É, é. E é engraçado, cara, outro dia eu tava conversando e esquecendo essa piada. Vocês viram, você passa o dia inteiro, Diego Alemão pedindo um abraço, valeu, Diego, Tayane Mayra também, oi, Tayane, Carlos Pelezinho, mas aí, é, o engraçado é o seguinte, você às vezes se leva o dia inteiro pensando, bolando uma piada, aí tal, aí volta, aí acha que aquilo não é melhor, aí volta, boabá, fica aquela história toda. E aí o chocolate com pimenta foi uma foi uma ideia que veio da equipe de colaboradores, nem era a equipe dos redatores, caceta mesmo, né? Que a gente tinha uma equipe de colaboradores que volta e meia mandava mandava uma bola bem dentro. e esse aí foi um bolaço. Outro dia um dos um dos redatores colaboradores tava conversando comigo, o Felipe Flecha, e tava contando que tava no final do dia do expediente, e tal, eles resolveram mandar mandar uma ideazinha rápida pra pra completar a cota daquela da entrega. E, cara, a a a piada que era pra completar a cota da entrega ela se tornou pra mim o maior o maior callback de de piadas foi esse, cara, entendeu? Porque, porra, é impressionante, todo mundo lembra, e ele foi só uma vez uma piada de um minuto foi ao ar só uma vez e todo mundo lembra, entendeu? Porque é tudo bem, você tem assim Massaranduba, você tem seu Crayson, é, o Cafufo do Zama, e eles foram ao ar, foram ao ar, é um quadro que repetiu várias vezes. E esse aí não, só foi uma vez ao ar e ninguém esqueceu, uma coisa inacreditável. É, a chamada piada certeira, né? Eu acho que essa piada ela tinha tudo, ela tinha a imagem, né, que era muito engraçada, a paródia da novela, a métrica do nome, e você é tranquilaço, assim, como se fosse um bulevar parisiense. Opa, tudo bem? Tudo bom? Prazer, chocolate? Opa, tudo bom? É. Você é muito bom, você é maravilhoso. É como nos observam, família do chocolate. Obrigado. Obrigado.